Quinta-feira é mundialmente conhecida como o dia do TBT, dia de relembrar. Hoje nós vamos jogar o jogo da memória e nos divertir com a nossa convidada. Você de casa participe com a gente, quer vir jogar aqui no Tarde Mais um dia? Ou até mandar uma crítica, um elogio, uma sugestão? Mande um WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela aqui embaixo. 18 9 8 2 0 6 3 6 4 3 Tarde Mais no ar. Hoje a gente recebe uma convidada muito especial que trabalhou aqui no SBT, é a Ana Parise. Ela apresentou programas aqui na TV e também trabalhou na área comercial. Vem pra cá, Ana. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao estúdio do Tarde Mais, tudo bem? Tudo bem. Já tô emocionada, minha gente. Eu falei assim, eu não vou chorar, eu vou segurar, mas não tem como, né? Então, todo mundo, é até engraçado de certo modo, né? Todo mundo que a gente recebe, que entra por ali, sente uma emoção, uma nostalgia. É esse sentimento que tá passando pela sua cabeça? Nossa, desde a entrada, desde a hora que eu entrei ali no portão, o barulho daquela entrada do portão ali pra mim já remeteu algo aqui. E aí encontrar, né, colegas, tanta gente bacana que foi meus colegas de trabalho. E entrar nesse estúdio que tá totalmente reformulado, né? Totalmente novo. É muito nostálgico e mexe com as emoções, viu? Ana, pro pessoal de casa te conhecer um pouco mais, nós também vamos rodar algumas imagens aí do seu trabalho atual. O que você faz? Conta pra gente em que área que você tá trabalhando. Já tá aparecendo sua filhota aí com você. Ah, agora eu sou mãe dessa princesa da Ayla. Atualmente, eu sou apresentadora do Pariscast, é um podcast, junto com a casinha Produções, de onde eu sou agenciada hoje. Nós estamos vendo aí as imagens, né? Algumas imagens. Também sou apresentadora do Aliança Forte, que é um sorteio. E a área de abrangência dele é de Piracicaba até Fernandópolis, então pega bastante a nossa abrangência aqui. É um sorteio de prêmios e que é tão conhecido pelo Otabio da Sorte de Birigui. E aí é uma união de algumas empresas que formaram a Aliança Forte. Fora isso, eu sou influenciadora, trabalho como influenciadora e assumi recentemente a coordenação de marketing do Aracatuba Shopping. Legal, Ana. Uma mulher aí cheia de facetas no trabalho. Mas, Ana, chegou a hora da sua surpresa, surpresa que a nossa equipe preparou para você aqui no SBT para relembrar os seus tempos. Eu só vou pedir para você assistir naquela TV ali, porque a gente pega as reações dos nossos convidados. Então, preste atenção, Ana, nessa surpresa, nesse presente especial que a gente preparou para você. Pode rodar, galera. Estamos em Andradina, município expressivo da região de Aracatuba, com aproximadamente 56 mil habitantes e de grande importância da agroindústria nacional. Resultado de um trabalho que começou lá em 1932 pelo fazendeiro Antônio Joaquim de Moura Andrade, mais conhecido como o Rei do Gado. Olá! O Carnaval é a festa mais popular e democrática do Brasil. Nesse período, todo mundo encontra um jeitinho de cair na folia e aproveitar. O Yacht Club, tradicionalmente, no domingo de Carnaval, oferece a sua feijoada. Com muita comida boa, muita alegria e lazer à beira do rio. Acompanha aí em casa, porque está só começando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Festa do Interior. Muito obrigado, Ana. Obrigado a toda a galera do Festa do Interior. Com a qualidade de vida que Ilha Solteiro oferece aos seus moradores, é inevitável o crescimento do município. Aqui, será construído o bairro Morada do Sol, com aproximadamente mil terrenos comerciais e residenciais. É uma nova cidade que nasce dentro do município e com uma visão privilegiada. Eu estou muito feliz com a realização desse projeto. Quero agradecer a sua companhia. Agradecer também a toda a equipe envolvida nesse projeto e a todos os meus amigos. Tenha um ótimo dia. Até mais. Gente, meu Deus. E aí, Ana? O cabelo mudou um pouco, né, gente? Eu vi que eu e o pessoal de casa, nós vimos aí que você se emocionou bastante. Nossa, que gostoso. Ali nos bastidores, você estava me contando até uma história, assim, que enche o coração da gente, né? Quando a gente lembra das pessoas que nos dão apoio durante a nossa trajetória, a nossa carreira. E eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público. O SBT Interior, ele tem uma história com a minha vida... Minha história com o SBT Interior se funde. Eu estou em Aracatuba por conta do SBT Interior, né? Eu comecei no SBT em Rio Preto, mas foi aqui que realmente a minha história com televisão aconteceu e pessoalmente também. E sempre foi um sonho trabalhar em televisão. E lógico que a nossa família compartilha disso. E meus pais moravam em Ilha Solteira, uma cidade bem pequena. E que, inclusive, nós tivemos a oportunidade de gravar lá. E quando eu apareci a primeira vez na televisão, foi apresentando o Merchano. Era, tipo, né? Era tão singelo. Mas eu estou... É como eu estou hoje. Tremendo, assim. Nervosa. Nervosa. E aí meu pai praticamente parou a cidade. Ele fez todo mundo ligar a televisão na cidade pra assistir. Ficaram assistindo o jornal inteiro pro momento que eu aparecesse. Hoje meu pai tá lá no céu, foi morar no céu. E... Então a gente pôde realizar esse sonho dele e foi aqui no SBT que isso aconteceu. Exatamente. Era muito... É... Todo mundo se emociona com histórias como essas porque só nós sabemos a força de vontade e também o apoio que as nossas famílias nos dão pra que a gente possa atingir aí os nossos objetivos na nossa carreira. É isso. É isso. Bom, chega de emoção. Agora vamos respirar fundo porque além de vir aqui e receber a homenagem, né? A Ana também vai jogar com a gente. Essa é a segunda parte. Então preste atenção porque nós vamos rodar as regras aí do Jogo da Memória aqui do Tarde de Mais. Tá bem. Vamos às regras do Jogo da Memória. O convidado precisa virar todas as cartas formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde de Mais pra casa. Meu Deus. 20 chances, hein, Ana? Olha. Vamos lá. Ó, como nós somos bonzinhos, temos uma colinha aí, né? Você já trabalhou aqui na casa. Então preste atenção no telão porque é bem rápido. São 5 segundos. Na tela pra ela o gabarito aí do Jogo da Memória. Mais um pouquinho, né? Já era. Agora, tudo valendo. Ok? Quer começar já? Tá pronta? Vamos, tô pronta. Vamos lá. Tensão, Runa. Meu Deus. Diga aí o seu primeiro palpite, Ana. 13 e 23. Número 3 vai abrir a número 3 primeiro. Atenção. 3. Número 3, né? 3. 3 e número 20 e 3. Ih, já errei, não é? Jéssica Tábuas e Sílvio Santos. Vixe! 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 Gente, isso é bonito. E assim não dá. Calma, calma. Próximo palpite para Ana Paris. Segunda rodada. Segunda rodada. 2 e 23. Número 2. E mais uma vez, Sílvio Santos. Agora parece que ela mandou bem, hein? Está no caminho certo. Pode desvirar aí o 23. Ponto para Ana Paris, hein? Certa resposta. Ai, puxa. Zerar eu não vou. A tensão já passou, né? Ufa, agora já foi. Mas calma. Já estou mais ambientada. Vamos para próximo palpite. Terceira rodada para Ana Paris. Atenção, galera. Número 7. Número 7. Quem está no número 7 é o Ratinho. E 20. E número 20, será? Atenção. Não. Danilo Gentili. Tá. Atenção, tensão no ar, hein? Tensão no ar. Vamos lá. Vamos no 7 de novo. Número 7, Ratinho, mais uma vez. E 19. 19. Eliana. Isso. Tá ruim o negócio aqui. Olha, gente, isso é mais difícil que parece. É, não. Sabe o que a gente sempre percebe? O pessoal de casa fica sempre pensando. Nossa, mas está fácil. Como que ela não acerta? Meu Deus. Só que aqui tem todo o clima. Não, e depois de passar essa emoção, né? Exatamente. E só 5 segundinhos do gabarito. Nossa, aqui é difícil. Próximo palpite para Ana Paris. Vamos no 6. Número 6. Meia dúzia. A filha do dono, hein? A filha do patrão. E 11. Número 11. Será? Hum, mas essa aí já saiu, hein? Né? Dona Eliana, dona dos domingos do SBT, já saiu. Então vamos no 11. Número 11. Eu juro que deu uma duvidadinha aqui agora. Eu também não me lembro. Não consigo nem te ajudar. Eu acho que é o 20. Você está certa disso, como diria o patrão? Não, não estou. Você tem certeza? Não tenho muita. Mas vamos lá. Vamos no 20. Eu não sei se é o 20 ou o 19. Ela vai no 20. Pode desvirar o 20 para ela. Vai. Não, não é. Vixe. Está ali, hein? Eu acho que está ali naquela região. É, então é o 19. É o 19 que você vai arriscar? É o 19. 11 e 19. Pode desvirar o 19. Ah, pelo menos. Não está ficando tão feio. 11. Número 11 para ela. Boa. Certa resposta. Agora vamos. Preste atenção. Nós já estamos na oitava rodada. Oitava. Eu tenho dois. Não está bom isso, não. Opa! Vamos no 7. Número 7 é o Ratinho. É o Ratinho. Esse eu já aguartei. Onde está Ratinho nos outros números? 21. 21, Ana Paris. Será? Agora ela mandou bem. Eu nem fazia ideia. Foi no chute ou você lembrava? Não, esse eu lembrava. Eu lembrava que o Ratinho estava por ali. Ah, então está ótimo. Agora. Você está com o feeling apurado ou está? Agora é chute. Agora vai ser chute mesmo. Mas pelo menos já está com três, né? É, não. Já desviramos três e estamos na nona rodada agora. Eu não estou, não sou a última. Eu não vou ficar no placar de último. Não, não, não. Por favor, né, gente? Uma passagem aqui. A gente tem que chegar. Aos 20 para você levar o troféu. Desvirar com 20 jogadas. Todos? Apá! Todos. Você não leva esse troféu? É. Você tem uma ajudinha aqui, ó. Que tem uma... Pode ter ou não uma ajuda aqui, na verdade. Tá. Tem que contar com a sorte. Tá bom. Vamos para o seu próximo palpite. Qual que é essa rodada? Essa é a rodada número 9 agora. 9. Tá bom. Vamos no... 5. Número 5 para a Ana Paris. Cadê? Desvire. André Amelo. André Amelo. Querida. Conhecia recentemente. Foi um encontro que é bonito. Até todo mundo falando. Nossa, as duas. E ela está convidada para o podcast. André... Vixe. Onde estará André Amelo no nosso jogo da memória? Vai lá. Chute. Desce. Número 10. Será? Você tem certeza? Não. Ah, é o Mário Bros. É o Mário Bros. Companheiro seu, né? Esse é. Esse é de ordas antigas. Não, então vamos... Qual será o seu próximo palpite rodada? Número 10. Chegamos na metade. Na metade. 14. Número 14. Celso Portioli. Mais um rei dos domingos do SBT. Onde está Celso Portioli? Celso Portioli, gente. Tem uma colinha aí, não? Não dá? Nada de cola. Não dá para falar do ponto? Número... Ai, chute. Vamos 17. Número 17 para ela. Você tem certeza? Não. Não. Mas ajudou. Bom, não acertou, mas foi uma boa... Uma boa. Uma boa cartada, digamos assim. Vamos lá. 17. Pode desvirar o 17, que é a Andréa Mello. Ela já sabe aonde está a Andréa Mello. Eu não sei não, hein? Foi em cima, né? É o 14 ou não é? Não é, não é. Qual você vai chutar? Não vou mais passar pano, hein? Ah! Cuidado, viu? Olha lá. Diga lá, onde está a Andréa Mello? Eu confundi agora, gente. É... Eu não lembro qual que eu falei, qual que eu chamei. Era o 4? Não sei. Não sei. Vamos lá no 4. A gente vai testar. Número 4. Você tem certeza? Não. Número 4, pode abrir. Não! Luiz Barreto, nosso diretor-geral. Vamos lá. Ana Paris, atenção. O que é isso? Já saiu ela, gente. Rodada número 12. Número 12. Então, vamos lá. 17 de novo. Andréa Mello, mais uma vez pra ela. Aonde está Andréa Mello? E 14. 14. Não. Celso Portione. Calma, 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 calma. Vamos fazer igual nos programas de auditório de domingo. Já que saíram tantos apresentadores de domingo. A gente vai pausar aqui e depois a gente volta. Fique aí, porque tem mais Tarde Demais. Voltamos aqui no nosso estúdio no Tarde Demais. E olha só como que está o nosso jogo da memória. Três personalidades reveladas. Estamos na rodada número 13. Ou seja, Ana, você tem mais oito jogadas para arriscar a sua sorte. Tá. Tá. E aí, já vai começar com o primeiro palpite? Eu vou começar com o palpite. Você vai acertar? Não sei. Tá confiante ou tá... Já tá... Não tenho. Mais ou menos. Não, não estou. Não, não vai. Fala pra gente qual que é o primeiro palpite. Vamos na 17 de novo. Andréa Mello, pode abrir lá pra ela. Essa daí eu já até decorei. É. Vai. Aonde está Andréa Mello? Onde está Andréa Mello? 4. Número 4. Você tem certeza? Não. Número 4. Será? Desvira o número 4. Ai, já falei. Ele. Que maluca. Ela fez essa jogada. Já fiz essa jogada. Pode ver. Eu não sei. Uma faz. Ai, meu Deus. Vamos, vamos... Não, vamos lá. Vamos continuar no 17. Você vai abrir... Não quer abrir alguma outra carta? Vê se acha Andréa ou alguma outra personalidade. Pode associar? Pode. Vamos no 1. Número 1. Quem sabe a sorte volte a ficar do lado dela. Pode abrir. O Danilo já saiu. 20. Número 20. Será? Será que Danilo está no número 20? Boa! Ajudei sem querer, hein? Tá de boa aqui, gente. Vamos para a próxima décima quinta rodada. Décima quinta. Vamos lá. Atenção, Ana. Vamos no... 15. Número 15 para a Ana Paris. Pode abrir. Sou idiota. Pode ser ele, gente, aqui. Eu tirei o Flávio Zani. Sou idiota. Pode ser, gente. Já virei ele aqui. Não, mas eu estou com a camiseta diferente, ó. Já está tudo certo. É isso. Agora... Nem eu sei onde eu estou. É, onde você está? Onde você está localizado? Ali. Eu faltei hoje no gabarito. Ah, entendi. O Dani fez sem mim o gabarito. Podia ter mandado esse gabarito, né, Dani? Colinha. Onde estarei? Onde você está? Vamos no 10. Número 10. Será que estarei ali? Atenção. Mário Bros. Mário Bros. Hum... Pode desvirar. Não, é 14. Vamos para a 16ª rodada. Ah, meu Deus. Vamos no... 5. Número 5. André Amelo. Agora a gente já sabe. 17. Pode abrir o 17 aí para ela. Boa! Vamos ver agora se você embala, vai. Está faltando uma embalada. Agora foi. Rodada número 17, hein? 17. Vamos no... 15. Número 15. Esse número eu acho que não foi aberto ainda, hein? Vai. Isso foi, Jo. Ah, não. Foi aberto sim. Foi aberto. Foi, é verdade. Número 15 já saiu. É. E agora, onde estarei? Onde está minha outra cartinha? Vamos ver se ela realmente está com sorte. Pode dizer para a gente. 18. Número 18. É 18? Eu acho que não. Não foi aberta no caso. Mira Filizola. Mira Filizola. Eu acho que você tem que colocar mais chances aqui. Rodada número 18. Vamos, vamos. Pelo menos eu não zerei, gente. Eu já atingi meu objetivo, tá bom? Então eu não zerei. Vamos lá. Nós ainda temos os envelopes misteriosos. Tá. 22. 22. Para a Ana Paris. Pode abrir. O Barreto também já saiu. Barreto. 4. Número 4. Luiz Barreto será. Aí. Boa. Vamos. Agora é? Número 19. 19. Tem mais duas. Penúltima rodada. Tá. Vai. 24. Número 24 para a Ana Paris. Mario Bros. Ah, senhor Mario Bros. Já saiu. Já saiu. E aí? É, porque agora eu não lembro. Eu acho que você revelou duas vezes o Mario Bros. Foi. Ele tá mais aí pro seu lado. É o que eu posso te dizer. Eu não lembro se era o 3 ou o 10. Me cantaram aqui no ponto que ele está mais para o seu lado. Eu não sei se é o 3 ou o 10 ou o 12. Eu disse, agora eu não sei. Vamos no... Aonde? Aonde está Mario Bros? Diga para nós. No 10. Número 10. Você tem certeza? Não. Aê! Agora 10. Certa a resposta. Ah, tá ficando bonitinho. Vai, tem menos vermelho agora já. Agora, diga o seu último palpite antes de recorrer aos envelopes. 14. Número 14. Celso Portioli. E 9. Número 9. Será? Não. Ah, é por causa do verde. Ah, vai. Errou! Ana, olha, você chegou à 20ª rodada. Tá. Aqui nos nossos envelopes tem uma ajuda. Tá. De 0, 1 ou 3. É o número de rodadas extras que você pode ganhar. Então, escolha o seu envelope. Só para a gente saber se você está com a sorte em dia ou não. Não estou, né, gente? Porque não vai adiantar muito. Não vai adiantar, mas vamos lá. Deixa eu pegar esse. O do meio? É. Deixa eu abrir. E eu acho que não deu bom, não. É, a sorte nunca foi muito o meu forte. Galera, atenção. Ah, deu bom. Não, não deu bom. Ah, eu achei que estava o 3 ali. Não deu nada bom. Gente, pode fazer de novo? Zero, Ana. Não tinha que ter essa opção de zero, gente. Não tem que ter. Ser um, dois, três. Vamos mudar essa regra. Vamos revelar o restante aqui, só para a gente saber. A Jéssica estava no 3, a Patrícia no 6, o Celso no 8. Ali era a Jéssica também. Eu estava no 12. No 12, 12 e 15 o seu. 12 e 15, a Patrícia no 13, Celso no 14, eu aqui. Mira, 16 e no 18. Ah, lá. Ana, infelizmente você não levou o troféu para casa. Mas a gente agradece demais a sua presença. E nós esperamos que você tenha ficado feliz com essa singela homenagem que a nossa equipe preparou para você aqui nessa recepção. Olha, eu não tenho palavras, assim, sério, para definir isso. Primeiro, eu quero agradecer o Zani, que também foi meu colega de trabalho, e enaltecer a importância desse quadro para nós, que já passamos aqui pela casa. Para vocês que estão aqui, que entendem o quão é importante a gente ter essa referência profissional que é aqui o SBT Interior. E para o público de casa que consegue ver. Então, assim, que sacada boa. Eu estou muito feliz, estou muito grata. Desde a hora do convite, eu já fiquei tensa de ontem para hoje. Já foi uma nostalgia. E estar aqui, pisando aqui nesse estúdio de novo, é muito gratificante. Muito obrigado, então, Ana. Galera, amanhã tem mais Tarde Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.